Olá, queridos mentecatos! Hoje temos aqui um convidado de peso, hein? Tô muito feliz aqui em fazer esse episódio, porque a vida é grande e doce e eu acho que o nosso convidado comeu, hein? Então vamos lá! Estamos aqui com ele, Diego Serafim e Humberto Rosso, grande companheiro. Como é que vocês estão? Bem, tá tudo certo. Obrigado por ter vindo, viu, Diego? Tá. Tô feliz de receber você aqui, ainda mais aqui no nosso formato, que tem às vezes incomodado algumas pessoas, porque a gente fala a verdade e faz perguntas que todo mundo quer fazer, não é verdade, Daniel? Sim. E eu já fico mais confortável, o Diego, quem não sabe, que a maioria da audiência é humorista, né? Porque gordo é engraçado, né? Já é gordo, é engraçado. E o gordo, ele leva... Eu não posso ter talento, eu sou só gordo, é isso? É, assim, não precisa muito do talento mesmo, é mais a questão do, né? De você ir lá e só, né? Aparecer, é. Entendi. E gordo, e gordo tem a coisa que o gordo leva na boa, né? Porque tem gordo, é, é, por tudo fazendo zoeira aí. Porque você vê, tem muita gente que se revolta, tem marcha da maconha, tem marcha das vadias, mas não tem marcha de gordo. Mesmo porque tem que marchar, né? Que não é uma parada que vocês gostam muito. Mas eu quero começar com uma pergunta básica, não quero ficar focando nisso. É, quantos anos você acha que ainda tem? Pro mundo? É, de vida, sim. Ah, pra mim? Não, não, de vida. Mas de vida minha ou de vida do mundo? Porque é uma pergunta bem burra. De vida sua. Porque você não especificou em momento nenhum do que você tá falando. Da minha vida. Da sua vida, que deve ser bem curta. Uns oito. Oito ou dezoito? Oito. Oito. Oito bem vivido. Será? Tô otimista, tô com oito bem vivido aí, mas é oito anos, por exemplo, que eu vou viver na comédia, que vocês nunca vão. Você entendeu? É melhor oito anos bem vivido do que trinta, trinta e oito anos a mais que vocês vão viver nessa merda. Você entendeu? Que eu acho melhor. Já diria o Mano Brown, né? Viver pouco como rei ou muito como dois Zé? É Daniel, meu nome. Ele é um Zé. Grossiro, é. É só Humberto. Zé não tem. Zé. Tá. Já que o Humberto falou disso, eu tenho uma pergunta de RH aqui pra você. Você acha, se você caísse de avião numa ilha deserta, sem comida, quantos dias você acha que um grupo de quatro pessoas conseguiria sobreviver se alimentando com o seu corpo? Mais de ano ou menos, talvez? Bom, se a gente for falar sobre gente comida, o ideal é consultar sua irmã, que entende muito de ser comida. Mas na ilha mesmo, a irmã dele é muito pouco. Você não conhece a irmã dele? Eu lembro quando eu te conheci, Serafim, que eu tava louco pra te ver pessoalmente, né? Porque eu não sabia que era possível. Mas eu lembro quando eu te conheci, a gente marcou de se encontrar lá em Sorocaba. Foi. E eu lembro que eu tava chegando pensando, porra, que legal. Só um minutinho, só. Oi? Você vai do telefone? Só um minuto. Cara, tá acabando essa merda aí, eu já vou. Tá bom. Eu passo na real comprar as coxinhas pra você. Pode deixar. Tá certo, então. Onde eu tô? Não vale a pena. Beijo. Era do Burger King? Pior que era. É Humberto, né? Humberto Rosso, mensageiro da alegria. Segue lá. Então, eu te conheci, e eu tava ansioso pra te conhecer, e eu ia pro bar lá e pensando, ah, você falou assim, me conta na frente do bar. Foi, foi. Falou, porra, vamos lá e tal. E aí, o Serafim é muito pontual. E aí, eu lembro que você tinha chegado antes, né? Porque eu sei que você tem um fox. Fox. E aí, eu tava indo a pé. E aí, eu tava vendo, indo de longe, assim, e vendo que tinha lá o fox estacionado, assim, em frente à Black House. E aí, eu fui chegando, fui chegando mais perto, assim, e vi que não era um fox. Era você sentado na guia, me esperando. Era eu. Eu lembro que eu senti uma alegria, assim, de te conhecer. E aí, eu fiquei pensando esses dias. Se a pergunta vai ter fim, irmão? Sempre tem fim. Sempre tem fim. É, eu tô, eu tô explicando. Eu tô, quando a pessoa gosta da outra, a pessoa explica pra outra. Tá certo. Entendeu? Eu gosto de pouca gente. Você tem razão, eu não tenho essa noção. Você não tem, você não tem. Me desculpa. E você não tá acostumado também com gente que te trata bem como eu te trato. Educação, pra mim, é muito difícil. Não é? Me perdoa. Mas eu vou, eu vou prosseguir aqui. Tá. Como você se sente com o fato do Primo Rico ter pegado a roda do seu uniciclo pra fazer aquela roda gigante lá na Marginal Pinheiros? Você deu toda essa volta pra fazer essa pergunta pra mim? Sim. Parabéns. Não é fácil desenvolver essa pergunta. Obrigado. Você mostrou um nível de QI que eu não esperava, que não vai vir dali. Isso aí a gente já, eu já tô acostumado aqui. Quatro programas. Parabéns. Só um minutinho, nós estamos conversando. Intelectual. Isso. Por favor. Já que vocês estão falando do meu QI, é monociclo, não uniciclo. Mas vocês que tem QI mais alto, vocês... Aquele jogo mono que você joga ou é o uno que você joga? Eu jogo uno. Irmão, você não joga nada que você não tem um amigo na vida. Olha o bosta que você é. Paciência não precisa de amigo, cara. Você usa um... Sei lá, que é o saco de um bode que você usa. Você é da maçonaria? É... É uma sociedade discreta e a gente não pode ficar falando por aí. Desculpe. Cara, sobre o Primo Rico... Sim. A única coisa que eu tenho pra falar pra vocês, e quero deixar esse recado já... É que não existe pobreza que resista 14 horas de trabalho, irmão. Mas também que hora que vai ser a hora do almoço, né? Tem mais 10 horas pra almoçar. Bom, o resto... O dia tem 24. É burro, meu? É burro. É burro. É burro. Mano, por que você não... Você não compra a parte dele? Ele não agrega em nada aqui. É só um boyzão. Com a carinha de... Ai, nossa. Eu faço smart fit. Sabe? Ele não agrega em nada, irmão. Olha, o... Diogo. É Diego. Diego. Diego, eu fiquei sabendo aqui uma notícia que você foi cancelado pela Luiz Amel, num caso em que você tem tanto açúcar no sangue, que uma pequena abelha, né, te picou, pegou diabetes e teve que amputar duas patinhas. Isso é verdade? É verdade. É verdade. E eu não tinha diabetes. Até eu conheci, sabe quem? Quem? Sua irmã. Você tem irmão, Serafim? Não tenho, irmão. Você engoliu a tua irmã? Na verdade, eu sou gêmeo. Isso é mês. Só que ela tá no meu estômago. Ah. É por isso que eu cuspo bola de pelo igual gato, às vezes. É o cabelo da minha irmã. Qual o nome dela? Escondidinho. Dinha. Dinha é o apelido? Isso. Não faz tempo que... Isso é apelido de namoradinho. Quem chamava assim era... Boleiro Bruno. Boleiro Bruno. Grande boleiro. Grande boleiro. Maus hábitos. Maus hábitos... Fala demais. Fala. Eu diria. Sim. O problema é sempre o macarrão, né? Isso. Carboidrato. Carboidrato. O macarrão é sempre que complica a sua vida. Mas eu não tenho irmão mais, porque eu nasci de parque natural, né? Ah, sim. Fechou a fábrica. Fechou. O apelido da minha mãe na maternidade virou Wet n Wild. O que eu transformei a minha mãe num tobogã. Ah. Como é o nome da senhora, Sona? Escondidona. Dedona, apelido. Dedona. Pra quem já assistiu o grande truque, sabe o estado que ficou a mãe do Serapas. O Daniel já fez referência aqui. O Vini pode até colocar uma ilustração aí pra gente entender. Ou um peixe. O que? Não, não. Espera um minuto. Ele deve ser forte que um oxe. Ó, você é embaixador de uma casa de apostas. E eu achei, inclusive, que você foi a escolha perfeita pra ser o mascote. Tá engraçado te chamar de mascote. O mascote de uma casa de apostas. Afinal de contas, você representa exatamente o que eles são, né? Que é um grande bolão. Não é verdade? Mas o que eu quero que te falasse, na verdade, é que nós aqui na Comédia temos um bolão sobre qual é o próximo comediante a morrer. Certo. Tá? Jigui, o Coruja e o Márcio Américo lideravam até você surgir e engolir todo mundo, né? Literalmente. Literalmente. Como você se sente? Agora? Isso. Fome, mano. Porque eu tô aqui gravando tem três horas. Não me serviram nada. Nada. Não tem um salgadinho. Vocês têm... Vocês... Não adianta vocês falarem. Ah, mas a gente não tem verbo pra eles. Vocês têm. Porque vocês exploram a fé dos outros aqui. Usando o estúdio. Gravando negócio de médio. Ai, a Márcia sensitiva. Essas coisas. Não é possível que vocês não tenham um real pra comprar um Cheetos. Tem hóstia. Hóstia? É o que tem. Vou querer. Ô, Paulo, traz a hóstia aí com Nutella pro menino. Mas o que eu queria saber é como você se sente fisicamente. Porque dependendo da resposta eu já meto o cenzão no bolão aqui. Porque eu tô apostando forte em você. Posso falar um negócio pra você? Hum. Eu não vou dar nome. Hum. Mas a Cracolândia voltou com tudo, né? Hum. Sim. Só essa dica. Você quer que, para bom entendedor... Meia palavra basta. Meia palavra basta. É verdade. A próxima pergunta, Daniel. É o seguinte. Você acha que... Qual que é o Instagram da sua irmã? Da minha irmã? Cacau Show. Cacau Show. Você acha que ser gordo desse jeito... É uma estratégia pra disfarçar, disfarçar? Enquanto você é feio? Vou falar a verdade pra você. E eu vou falar isso sem brincadeira. Você não é de mentira, né? Você não é de mentira. Você fala na cara. É isso. Não é? Os caras acham que eu sou a vovozona. Mas eu sou eu. Você é você? Eu sou isso aqui. Tudo isso. O que é mais que você é, não é? Bilionário, filantrópico, playboy... E gênio. E cunhado do Daniel. Sobre o ser feio, eu posso afirmar pra você com certeza que da comédia, eu sou o gordo mais bonito. Hum. A concorrência é grande? Já viu o Jansen? Já, já. O Jansen da Ansem Porco, irmão. Já viu o Diguinho? Já. O Diguinho é o cavalo do capeta de feio. Hum. Eu sou mais bonito. Isso porque você tem uma cara de anão, né? Já te falaram que você tem cara de anão? Não é que eu tenho cara de anão. É que eu tenho... É que eu sou... Como é que eu vou falar? É como se os Power Rangers tivessem invocado o Megazord, só que a cabeça do Megazord não veio. Um Power Ranger tendo que olhar lá de cima aqui, ó. Colocar. Parece que botaram o Valdeci na Hulk Buster. Pronto. É isso. Você é o mais inteligente mesmo. Você tem referência. Eu sei, cara. Parabéns. Eu sei. Inclusive, cara, é... Parece que a irmã dele sugou toda a inteligência da família. Mais coisa que ela suga. Mas a inteligência mesmo parece que foi. Ficou, né? Ficou embora mesmo. Mas você sabe que eu não quero me limitar, né? Já sabendo que o Daniel tem uma inteligência bem baixa aqui, bem aqui no In The Shallow. O certo é ele até entrar com a vilela, né? Que é o... Limitada, né? Limitada. Limitada. Exatamente. Com certeza. Um dos mais chatos, inclusive. Porém, eu já sou da comédia americana. Sim. Referência. Você é moleque solto. Você é moleque solto. Eu sou, velho. Eu sou do mundo, entendeu? De Osasco pro mundo. E você tem uma comédia americana, né? Uma coisa mais... O que não tá americana? Uma comédia americana é tudo big. Mais fast food, se diz. Mais fast food. Não é super... É super seism. Não é? É uma coisa... É, que... Inclusive, esse é o filme preferido, né? Sim. Porque você fala assim... Pô, eu não entendo. É só o meu dia a dia, aquilo ali. Mas o que eu queria dizer pra você é uma pergunta sobre ciência. Porque eu não quero ficar me apegando ao fato de você ser gordo imenso. Até porque eu sou mais que isso. Muito mais. É muito mais do que isso. Eu sou bem maior que isso. Muito mais do que isso. Tá. Mas, eu quero fazer uma pergunta de ciência. Vamos falar um pouco do Stephen Hawking, né? Que passou a vida estudando buracos negros por aí, né? E ele passou tentando explicar uma teoria que ele tem. Você sabe onde vai acabar isso, né? O quê? Tá, mas vamos lá. Stephen Hawking passou a vida estudando buracos negros, né? E a teoria que ele queria explicar é que a gente não pode chegar muito perto de um buraco negro. Porque quando a gente chega muito perto, a gravidade, a força gravitacional do buraco negro é tão grande, tão forte que a gente seria sugado pra dentro e transformado numa unidade ali, numa coisa única. E depois a gente seria jogado pra fora, estraçalhado, porque essa força gravitacional é muito grande e faria a gente implodir e depois explodir. Essa coisa de ser sugado pra dentro e depois jogado pra fora, todo destruído. Foi o que aconteceu com o Stephen Hawking após estudar você de pertinho? Foi. Foi sim. Foi isso mesmo. Foi sim. Eu imaginei que fosse. Mas o... Eu não sei se, pela gente, se eu não leio todo o estudo, né? Não. Que bom que você tá... Que bom que a obra, o objeto de estudo tá aqui pra explicar pra gente hoje. Só tem uma coisa que evita que você seja sugado pra dentro de um buracão negro. Cacau. Cacauzinho. É. Hum, suspeitei que fosse. Eu posso ir? Vamos tirar o elefante da sala. Tá? Mas você fica, hein? Tá. Você fica porque a pergunta é pra você. Tá? E não vem falar de cacau aqui, não. Não, eu não sou disso. Tá? Esquece o cacau. Como é que você bota a meia? Tem 25 anos pelo menos. Você tá sem meia? Tô sem meia. A gente pode ver? Pode. Sabe por que eu tô fazendo isso? Porque depois ele vai ter que colocar de novo o sapato. E é isso que eu queria. Vamos ver, é... Será fim? Caralho, que bosta de peixe, meu. Que pé branco. Jesus. Tá com umas varízes aí, hein? Acabou? Você pode botar o tênis ao vivo pra gente encerrar? Põe aqui. Porque é uma coisa que nunca foi vista. Pessoal fala. Gente, vai demorar muito pra pôr o tênis. Não tem como fazer? Não vai dar. É por isso que ele contratou aquele cara ali, porra. Eu tenho meu próprio pôrador de tênis. Por favor, Edson Massa. Por favor, vem aqui botar o tênis do Serafim pra ele poder ir embora. Eu não aguento mais. Mesmo o tênis dele não amarra. Por favor. Vai lá. Vai lá. Não, não, não. Tira a mão do Jordan. Você nunca vai ter... Você não tem dinheiro pra pagar. Tira a mão disso. Em subordinação hoje em dia é complicado, né? Posso encerrar esse programa? Por favor, que eu tô de saco cheio também. E eu tenho uma sessão de cacau pra fazer. Ele precisaria colocar insulina também. Então, muito obrigado. Valeu. Segue a gente. Dá um like. Até a próxima. Tchau. Beijo, Júlio. Vamos tirar o elefante da sala. Ai, me pegou. Ela gosta de cacau? Não, que você foi de puta. Que filha da puta. Vai lá, vai lá. Air Gordon. Puta que pariu. Vai virar um episódio da minha irmã. Você tem irmã, Serafim? Não. Você engoliu a sua? Você sabe o que aconteceu com a Busta? Se a gente vai falar sobre gente comida, dela era chamar uma cumbera da sua irmã pra vir. Tava guardando o programa inteiro pra falar essa merda. Sim, sim. Com um pouquinho de cacau. Exato. Sagrado. Exato. Um pouquinho de cacau. Vai se fuder, caralho. Vai se fuder, caralho. Vai se fuder. Vai se fuder. Vai se fuder, caralho. 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 Vai se fuder, caralho.